Fala galera do Raio X Garage, aqui direto do Centro de Treinamento do São Paulo, hoje para o evento V10, Jogos de Pilotos, que é o evento do Felipe Massa para arrecadação de alguns produtos para doação, então é um evento que ele faz todo ano aqui, com pilotos e com jogadores, ex-jogadores do São Paulo. Então vamos assistir um pouco aí do que está acontecendo, do jogo. Então, estamos aqui no evento V10, Jogos de Campeões, estamos aqui com o Zete, ex-goleiro do São Paulo, multicampeão pelo São Paulo, como é que é estar participando desse evento com o Felipe Massa, estando vestindo de novo a camisa de goleiro, Zé, como é que é sentir? Muito bacana, eu fico feliz de receber esse convite sempre, de estar com o pessoal, com o Felipe Massa principalmente, que a gente já vem junto há um bom tempo fazendo esse evento, com o pessoal da GRAAC e da ACD, que eu acho que é muito importante, é gostoso, a emoção de estar aqui no CT também, mas é uma maneira de a gente contribuir com a imagem e tudo, isso é muito bom. Me acompanha, me acompanha. Não, está certo. E que time que você está jogando? Dos antigos ou dos pilotos? Ou misturado tudo? Ah, está um pouco, está misturado, acho que está misturado. Eu vou, acho que bater tiro de meta e defender do outro lado, viu, porque está faltando goleiro aí. Mas está muito legal, muito bom. Está bom, então. Obrigado, Zete. Valeu, vai ser difícil. Então, estamos aqui com o Raio X Garage, cobrindo o evento V10 do Felipe Massa, um dos jogadores, que também é piloto, nosso querido Ricardinho Maurício. Ricardinho, como que é participar para você de um evento desse? Ah, sempre muito bacana, né? Ver a criançada, a alegria da criançada vir até aqui. Acaba sendo esse evento aqui beneficente pelo Vander, já não é o primeiro ano, já há vários anos que a gente vem aí prestigiar. O Felipe também aí, como um padrinho aí desse jogo aí. E vamos se divertir, é bom para ver os amigos no final do ano, reunir todo mundo aí. Então, é sempre gostoso estar aí com o pessoal. É, bem legal participar disso daí, que é também um evento que não tem perdedores. Todos os times ganham, todas as crianças ganham e vocês também ganham com todo esse carinho que eu vi hoje aí. Com certeza. Se me colocar no time, acho que não vai ganhar não, porque eu sou ruim de futebol. Mas o legal daqui é o evento, realmente é a brincadeira, é o pessoal se divertir aí, rever e a criançada também. Tá certo, Ricardinho. Abraço, até a próxima coisa de só car e estaremos lá, meu velho. Então, galera, da Raio X Garaz, estamos aqui com o Beto Monteiro, aqui da Fórmula 3, acabou de jogar aqui o primeiro jogo. E aí, como que é participar desse evento? Que não ganhou o jogo, mas está ganhando, estando aqui, né? Ah, sem dúvida, é um privilégio muito grande, né, estar fazendo essa ação aí com todos, participar com os amigos aí. É meu segundo ano que eu venho jogando, não jogo nada, já deram pra ver, mas, puta, é importante estar participando e fazendo esse trabalho, né, pra ser criançada. Obrigado, valeu a ajuda de todo mundo que veio, que estão ajudando o Graak e a ACD. Bem legal esse projeto do Felipe, né? Muito legal, muito legal e, assim, sempre que precisar, eu estarei aí com muito gosto, com muita vontade pra ajudar essa ação. E qual é a próxima da Fórmula Track? A próxima é dia 6 de dezembro, vamos nos preparando depois do último acidente. Mas foi no final da corrida ali que você acabou varando o muro e caindo do outro lado, né? Mas vai estar tudo certo, estamos recuperando o caminhão, mas vamos pra próxima. Tá certo, boa sorte na próxima e tamo junto, meu velho, obrigado. Depois da corrida de ontem, é bom dar uma relaxada jogando em bola? Ah, é, sem dúvida, né? Uma relaxada encontrando os amigos, entregando presente pra essas crianças, que é, sem dúvida, um carinho, dar um sorriso dessas crianças aqui. E também, assim, aqui, isso é o mais importante. E acho que juntar os pilotos, né, pra um lugar tão especial como aqui, no CT de São Paulo e, sem dúvida, preparar aí a energia pra próxima, pra última corrida do ano e, pro ano que vem, também, 100%. E ontem, o saiu decepcionado do Interlagos, com certeza, né? Demais, esse fim de semana inteiro. E a Williams recorreu? O que você acha que vai sair, daí? A dúvida não vai ficar quieta porque foi o que aconteceu, foi muito estranho, se a gente botar um pneu numa temperatura de 137 graus, os pneus até pegam fogo, e não tem motivo nenhum de fazer isso, mas não adianta nem responder, e sim a equipe planejar acertar tudo isso para entender o que aconteceu, que ninguém da equipe sabe o que aconteceu, fala a verdade. E o ano acabando agora, é focar já para 2016, ou ainda tem? Não, tem a última corrida, uma corrida onde a gente sabe que é sempre importante fazer um bom final, como eu fiz ano passado, e tentar fazer o máximo nessa última corrida, e já preparar o ano que vem 100% para ter um carro mais competitivo. Felipe, de dentro de campo, não sei se você percebia, cada vez que você pegava na bola a garotada ia ao delírio aqui, fala um pouquinho desse tipo de ação solidária que você participa já há bastante tempo, e outras que você já participou, como é que você se sente com esse tipo de movimento? Bom, é um prazer imenso estar aqui e ver o sorriso dessas crianças, tentando ajudar no mínimo que a gente pode, num lugar especial, um lugar bacana, que aqui no CT de São Paulo, fomos várias vezes já em vários estádios, então para mim é um carinho poder estar aqui e fazer um mínimo para essas crianças tão especiais, né, e que o sofrimento deles é muito legal a gente ver um sorriso no rosto dessas crianças. A Sina fez um gol, descreve como é que foi o teu gol, você deu uma cavadinha, cobriu o goleiro? O gol foi bonito, agora os outros, pelo amor de Deus, não prefiro nem falar, porque foi horrível, né, mas teve muita jogada, apareci muitas vezes ali na cara do gol, mas foi complicado, sem dúvida, a gente ganhou, o gol valeu, é isso que interessa. Ô Felipe, eu vi na transmissão de ontem o Felipinho atrás do boxe, jogando bola, vai botar ele no time também ou não? Ele que tem que decidir, se ele quiser jogar bola, eu sem dúvida vou torcer como pai e ajudar ele no que ele quiser fazer. Porque eu já vi que ele está mais para jogador que piloto, e aí você já está abrindo vaga para o São Paulo, o Corinthians contratar ou não? São Paulo, se ele tiver o talento, acho que é fácil por ele aqui para jogar, mas depende só dele. Estamos aqui no jogo do Felipe Massa com o nosso querido Thiago Camilo, piloto da Stock Car. E aí, muito dolorido para jogar com esse pé machucado ainda? Está um pouco dolorido, mas acho que vale o esforço aí em prol dessas crianças. O intuito desse jogo beneficente, eu que participo todos os anos, é obviamente levar um pouquinho de alegria para elas. Então, juntar também um pouco com os amigos e jogar futebol, que eu acho que de repente é meu segundo esporte. Seguém, você e o Massa foram os dois que mais jogaram agora nesse primeiro jogo, né? Não, foi bom. O Felipe acho que tem que caprichar um pouco mais na mira, faz tempo que ele não joga bola, perdeu uns gols ali, mas acho que no geral foi legal, deu para divertir bastante. E mudando um pouco de assunto, voltando para Stock Car, para a próxima corrida. O que esperamos nessa próxima corrida? Acho que é a volta de Interlagos, muito tempo que a gente não tem corrida, depois de uma reforma grande, estou ansioso para voltar à pista que eu cresci, que eu aprendi, obviamente, que eu comecei no automobilismo. Fez escola de pilotagem lá em Interlagos, né? Com o Belmiro. Verdade, foi isso mesmo. Enfim, acho que estou ansioso para a última etapa, acho que tentar fechar o ano com chave de ouro. A gente tem um acerto bom, teve um acerto bom durante a temporada toda, o carro está competitivo. Então, tentar fazer o melhor aí, quem sabe fechar o ano com vitória. E vamos ver se o ano que vem você luta pelo título de novo, né? Porque nos últimos anos vem lutando quase todo ano e batendo na trave, né? Pois é, acho que já bateu até demais na trave, né? Está na hora da bola entrar. Mas eu acho que estou fazendo, a gente está conseguindo fazer um trabalho legal, eu junto com a equipe, sempre evoluindo, vencendo uma quantidade considerável de corridas durante o ano. É uma pena que, obviamente, existem circunstâncias que fogem do nosso controle, né? Eu estava na disputa direta e na última corrida acabei tomando um toque, ficando de fora de um outro concorrente. São coisas que acontecem, né? Levantar a cabeça e é o que eu falei, tentar fechar o ano com chave de ouro e partir para o próximo. Está certo. Boa corrida Interlagos, fechamento do campeonato e um próximo ano cheio de vitórias. Obrigado. Tchau, tchau, tchau. Estamos aqui no V10, o jogo do Felipe Massa, de final do ano, que arrecada doações para a Graak e a CD. Estamos aqui com jogador e piloto, né? Aqui, família Bueno, né, Popó? Isso aí. Papai entende tudo que é campeonato e você também? Ah, futebol para mim é mais uma brincadeira, diversão. Meu negócio é corrida, realmente, o campeonato da Stock Car, que eu participo com tantos outros pilotos que estão aqui também. Mas o futebol é mais uma confraternização e o principal de tudo, além da gente vir e dar risada, proporcionar um dia diferente, sair um pouquinho da rotina dessas crianças que vivem dia a dia tão sofrido, né? E poder ver o sorriso nessas crianças, dar um presente, brincar com elas, acho que isso que é o mais importante e reconfortante para a gente. É isso que traz a gente aqui e faz com que a gente agradeça todos os dias a nossa saúde e tudo aquilo que a gente tem e poder proporcionar um pouquinho para essas crianças. Está certo. E o que podemos esperar da próxima etapa da Stock Car? Cara, é tão competitivo lá que você não pode esperar nada. É claro que tem um a mais na disputa do campeonato, entre o Kaká, meu irmão, e o Marcos Gomes, que também está aí. Mas a gente está lá para ganhar, está lá para disputar, então vamos tentar fazer o nosso melhor e, quem sabe, fechar o ano com chave de ouro, pensando já no ano 2016. E para quem você está torcendo? Para o irmão ser campeão ou para o Marquinhos? Quer ter um amigo também? Não, não, essa é a pergunta aí. Não tem nem como não responder. É o Kaká. É claro, apesar de ele já ter ganhado cinco vezes, eu acho ele o piloto mais completo. Ele ficou de fora de uma etapa porque ele foi punido lá pela CBA, uma coisa bem polêmica, mas eu torço para ele. Eu acho que se não estiver comigo, tem que estar dentro da família. Está certo. Muito obrigado, Popó, e bom jogo de novo e boa corrida, a próxima corrida e última do campeonato. Valeu, um abração para vocês. Fala aí, galera do Raio X Garage. Então, como já falando, estamos aqui no V10, que é o jogo do Felipe Massa. Estamos aqui com o meu querido amigo também, André Bragrandinho, Andrezinho, que já se contundiu, né, André? É, ficar sem fazer atividade é complicado, né? Jogar a bola até pouco tempo atrás, aí você fica um tempo parado, ou seja, fica mais fácil de contundir, mas o que vale é a brincadeira, né, o que vale é a ação aqui junto com as crianças. Isso que é o mais bacana, reunir os amigos e fazer uma boa ação, isso que é o mais importante e está valendo. Só de estar aqui já é uma honra para mim estar participando desse evento. É o que eu falo para ele, aqui não importa quem ganha o jogo, porque no final todo mundo sai vencendo daqui, né? Não, com certeza. O resultado é o menos importante aqui. O que mais vale é fazer essa ação, estar junto com os amigos, dar boas risadas, participar da brincadeira e estar ajudando as crianças aí. Isso é uma coisa muito gostosa de fazer, é um privilégio, assim, ter essa chance de poder passar essa mensagem, passar essa energia para as crianças que tanto precisam. Tá certo, obrigado pela entrevista. Quando é a tua próxima corrida, Fanny? Agora eu tenho, semana que vem, temos, essa semana, né, temos mais uma da Porsche aqui em São Paulo, é a última do ano. Depois eu ainda vou participar do Festival Brasileiro de Turismo 1600 em Guaporé. Correr em dupla com o Caíto Carvalho de Cascavel e para encerrar o ano a última da estoque, né? Então até o final do ano tem bastante atividade ainda. É, quer dizer, férias só daqui dois meses mesmo, né? Só no Natal, e olha lá. Obrigado, manda um abraço para o teu pai, manda um abraço para o teu tio, para todo mundo lá da família Bragantino que tem uma história tão grande aqui, né? É verdade, é verdade. A família tem um nome bacana no automobilismo. Vamos tentar levar isso o mais para frente possível. Tá certo, obrigado, Fannyzinho, valeu. Obrigado, valeu. Então, mais uma cobertura aqui do Raio X Garage pela sua High Speed TV. Esse foi o jogo V10, é o jogo do Felipe Massa e seus amigos, que é uma ajuda de doação para a Graak e também para a CD aqui no CT do São Paulo. Esse foi o jogo, vocês viram aí em entrevista com muitos pilotos, falando um pouco desse evento e também nas próximas corridas dele. Então, espero que tenham gostado. Daqui do CT sou eu, abraço a todo mundo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.